O capítulo 8 dos versículos de 28 ao 34 Mateus 6, de 28 ao 34 O Senhor esteja com vós Ele está no peito de nós Proclamação Levanta a fé de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Quando Jesus chegou A outra margem do lado Na região dos jardarenos Vieram ao seu encontro Dois homens Possuídos pelo demônio Saindo dos núcleos Eram tão violentos Que ninguém podia passar por aquele caminho Eles então Eles então Gritaram O que tens a ver conosco Filhos de Deus Tu viestes aqui Para nos acometar Antes do tempo Ora A certa distância deles Estava bastando Uma grande manada Manada de povos Os demônios Suplicavam-lhe Se nos expulsas Manda-nos Para a manada de povos Jesus disse Ide Os demônios Saíram E foram para os povos E logo a toda manada Atirou-se Mundo de abaixo Para dentro do mar Afogando-se Nas águas Os homens Que guardavam os povos Fugiam Indo até a cidade Contaram tudo Inclusive o caso Dos possuídos pelo demônio Então a cidade Toda saiu Ao encontro De Jesus Quando viram Pediram o livro Que se retirasse Da região Deis Palavra Da salvação Glória A voz Senhor Aplausos 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 Marinas Estão As revesas Só estou esperando O barulho Dos seus passos Em direção A porta Só para ter E eu Vou abrir Pra você Entrar É só A terra e eu Vou abrir Pra você Entrar Eu já Como quem As minhas Vestes Brancas Estou só Te esperando Do vento Vão Do vento Vão Estrança Paraná 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 Só Só estou 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 Esperando O barulho Dos seus passos Em direção a porta É só bater e eu Vou abrir pra você Entrar É só bater e eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas festas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei Eu já coloquei